Alô, São Paulo, que prazer cantar pra vocês Em nome de JP Produções, Cê Amoriza ao Vivo Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você, não tá bom pra mim Já percebeu que quando sei que o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, caga um buce Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, caga um buce Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, só quentinho Já percebeu que quando sei que o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, caga um buce Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, caga um buce Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, caga um buce Melhor terminar, caga um buce Melhor terminar, caga um buce Bora São Paulo, bora cantar Sem amor, uniza ao vivo Sem amor, uniza ao vivo Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Por que mentiu pra mim? Sei amor, uniza ao vivo Mentiu pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço? Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora, agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Pra cá, minha culpa é sua Sem amor, uniza ao vivo Alô, São Paulo Vamos cantar, vamos se apaixonar JP Produções E agora o que é que eu faço? Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Por que você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Pra cá, minha culpa é sua Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua Morrendo de saudade sua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Por que você mentiu Por que você mentiu Por que você mentiu Alô, São Paulo A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se beija como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Nosso compromisso é lificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso sujeito te amarra Com como a Siris apegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso sujeito te amarra Com como a Siris apegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Nosso compromisso é lificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso sujeito te amarra Com como a Siris apegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso sujeito te amarra Com como a Siris apegado Sem ano, uniza um vivo em Sampa Saudade mora aqui Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Brega de luxo Madrugada fria Casa tá vazia Sem você aqui Vem cuidar de mim Brega de luxo Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Sozinho, preciso de você Do seu amor, do seu carinho Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Sozinho, me dê a sua mão Salva o meu coração, salva a minha vida JP Produções Madrugada fria, casa tá vazia, tem você aqui Vagando pelos cantos, posto banhado em pranto Saudade mora aqui Volta pra minha vida, esquece a despedida Vem me fazer feliz Sem você estou perdido, coração tá ferido Na pior, vó Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Sozinho, preciso de você Do seu amor, do seu carinho Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Sozinho Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Sozinho, me dê a sua mão Salva o meu coração, salva a minha vida Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Sozinho, me deixe aqui Sozinho, preciso de você Minha vida Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Vem cuidar de mim, não me deixe aqui Era só você ter pedido desculpa E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas bocas E pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar Num beijo alê Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Numa discussão Mas eu não Eu não tava declinado, não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Numa discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você tava lá Mas eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem Numa discussão Mas eu não Eu não tava declinado, não Você confundiu seu coração A briga A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração É como eu sempre falo Toda panela vem em sua tampa, hein Esquente não, dia se acha a tua Ou ela te acha, viu? JP, no som Desejo que você Seja feliz Que encontre tudo o que Não pude dar Alguém possa fazer tudo Que eu não fiz E sai no jeito certo De te amar Pra mim Tão valer Eu sei que eu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguir Em frente Sua estrada Por aí Deixe que eu me Viva Por aqui A vida continua Vá com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor Pra mim Valeu Valeu Você E eu E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Deixar Você Seguir em frente Sua estrada Por aí Deixe Deixe que eu me Deixe que eu me Viva Por aqui A vida Continua Vá com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor Você Seguir em frente Sua estrada Por aí Deixe que eu me Viva Por aqui A vida Continua Vá com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande amor Um dia Encontrar Meu Grande amor Um dia Encontrar Meu Grande amor Meu Grande amor Ô Ritinha Você é brava Mas eu te amo Desgramada Sua ausência Você tá fazendo Mais estrago Que a sua traição Minha cama Dobrou de tamanho Sem você No meu roxão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita Eu descubro Tudo Ô Ô Rita Volta Desgramada Volta Aqui Que eu Tô Afagada Ô Rita Não me Deixe Volta Rita Que eu Retiro Queixa Ô Rita Volta Desgramada Volta Rita Que eu Tô Afagada Ô Rita Não me Deixe Volta Rita Que eu Retiro Queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu descubro tudo Oh Rita, volta a descramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu que tiro a queixa Oh Rita, volta a descramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu que tiro a queixa E tinha, pode voltar, Rita, volta, volta Oh Rita, que eu só saio daqui depois que eu tomar saio dele Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando nos bares da cidade Hoje vou beber rachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Pois o teu amor tá me fazendo mal Hoje não carrego nada a não ser tristeza Já só não deixe falta nada Aqui em minha mesa Quem é que nunca deu vexame Choro por amor Se chora, pô, prega, prega, sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da gente o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carração eu te peço, carga a saideira O dia vai clareando e eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Não sabia que com ela E os sonhos me que quis Vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da gente o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carração eu te peço, carga a saideira O dia vai clareando e eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Hoje é a última vez que eu choro por ela Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da gente o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carração eu te peço, carga a saideira O dia vai clareando e eu preciso ir embora Preciso ir embora Manda saideira aí menino Pensava em você, vivia você Amava você, era só você O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu me superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Toda essa moda que cê tá ouvindo Toda a saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Toda essa dose que cê tá bebendo Toda essa foto que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Toda essa moda que cê tá ouvindo Toda essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Toda essa dose que cê tá bebendo Toda essa moda que cê tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Toda essa moda que cê tá ouvindo Toda essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você é o amorista mais apaixonado do que nunca É verdade É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar Que você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake news Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado É só lamento Tchau Obrigado Obrigado É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake news Isso é verdade, não é fake news Fala agora olhando na minha cara Que nunca se arrepender Que nunca se arrepender Eu nem perguntei, não é fake news É só lamento É só lamento, tchau E obrigado É só lamento, tchau E obrigado De menina pra mulher Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que fiz Nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não crescia É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Ai bebê JP Produções A porta que você fechou A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não Né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não Né Se harmonizam vivo em São Paulo Minha banda Aí eu falo Chora cachorro velho Chora viola Isso é prega de luxo Sem harmoniz Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir A felicidade Esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Por te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Por te esperar Sem harmoniz Pra você se apaixonar, viu? Falar de amor é comigo mesmo, hein? Não tenho dó, não Não quero Ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou um resto de esperança Só você está Nas minhas canções Nas minhas canções Pra não Pra não mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Meu caminho é incerto Não existe Não existe Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar seus stories Não sinto saudade Tendo curtida Tendo vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem golpe fazer On love, on love com você On love, on love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não me cairei Eu já te superei Se eu não voltar pra casa, eu tô morto Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana, oh Divana Divana, H menor Lamor, que bom que é ver você Meu amor, meu amor Lamor, que bom sentir você Perto de mim, pertinho de mim Lamor, que bom que é ver você É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era ver você Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divana, oh Divana Divana, oh Divana Oh Divana Oh Divana H menor Divana, oh Divana Se é pra tomar gachaça, não pode faltar essa não, menino Eita, escolha seca Alô, São Paulo JP Produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada E sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do seu brando E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu fama em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela abatiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Quase um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela abatiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela abatiu Abatiu São Paulo querido Maravilhoso Está aqui com vocês A música que conquistou O Brasil inteiro 23 milhões de visualizações E conquistou São Paulo também Com certeza Imprensa FM 102,5 Só sucesso Desilução Uma decepção Coração Partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Perfeito do perdido Nada tem valor Tu perde a cor Até o sol Perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a choridão Vou sumir daqui Chora Desilução Uma decepção Coração Partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Perfeito do perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Nunca Não quero mais Tudo bem cartão Eなんか Argir Tipo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto